Como não tá fácil pra ninguém, filhas e filhos inclusive, muitos papais vão ficar sem aquele presentinho no dia 14 de agosto. Uma pesquisa realizada em todas as capitais do país revela que quase metade dos entrevistados não pretende comprar presente no dia dos pais. Entre os principais motivos estão a falta de dinheiro e o desemprego. Há pouco mais de uma semana da data, muita gente ainda está pensando em como conciliar o orçamento com o presente do pai. Somos três irmãs, então a gente vai compartilhar o presente pra que fique mais acessível. Porque o salário pode atrasar, pode não sair, ainda não saiu, então é meio difícil. Geralmente a gente tenta dar uma coisinha boa, né? Mas esse ano vamos fugir ali de uns 50 reais ali, né? É o máximo, assim. Um dia dos pais de mais pesquisa, análise, cautela. O consumidor está pensando mais antes de abrir o bolso. Segundo o levantamento do SPC e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, quatro em cada dez pessoas não pretendem comprar presente este ano. Mesmo com o resultado negativo da pesquisa, o comércio vê na data uma possibilidade de retomar o crescimento nas vendas. Talvez não seja o melhor dos mundos, mas vê o ambiente como positivo, porque mostra que a economia gaúcha, a economia brasileira, pelo menos em termos de consumidor e lojista, chegou num ponto que não cai mais de onde está. O que nós observamos? Que o gaúcho e o brasileiro cansou da crise. Então começa a reagir. Isso nós observamos já numa melhoria de expectativa de mercado, uma melhoria de expectativa de consumo. Entre aqueles que vão presentear, quase 50% pretendem dar roupas para os pais. No entanto, a oscilação de temperaturas nas semanas que antecedem a data obrigou os lojistas a pensarem em alternativas. Nesta loja no centro de Porto Alegre, a coleção Primavera Verão ganhou espaço mais cedo nas prateleiras. E as peças de inverno estão em promoção. A gente já espera acrescentar mais uns 10% em cima do que a gente vendeu no ano passado. Estamos acreditando bastante na promoção que a gente está fazendo. Mercadorias da estação de inverno, né? Nós estamos oferecendo uma condição de pagamento e um desconto bem interessante. E foram as roupas de inverno que chamaram a atenção de Gabriela quando passou com a mãe e a irmã em frente à loja. A gente achou muito bom, assim, bem acessível o preço. E eu acho que teve um desconto também na hora do pagamento. Do jeito que está as coisas, né? Tudo que é mais em conta é melhor. Se as temperaturas não diminuírem tanto até a data, a estimativa da FCDL é que os livros e os produtos eletrônicos ganhem a preferência dos filhos que vão presentear. Outra previsão é de que a grande maioria vai deixar para a última hora.